Música Depois de ser utilizado o óleo de cozinha na fritura, em casa ou nas empresas, ele tem que dar uma destinação, porque senão um litro de óleo pode contaminar até um milhão de litros de água. Quando ele, no meio ambiente, sem tratamento, vai contaminar, agredindo o meio ambiente, poluindo as águas, matando os peixes. E mesmo que a cidade tenha um processo de tratamento dessa água, ele dificulta o tratamento da água, do efluente, na estação. A gestão de resíduos sólidos no Brasil, ela ainda é muito recente. A lei foi sancionada em 2010, para a gestão de resíduos sólidos. E para qualquer tipo de resíduos. No caso, em Uberlândia, nós não temos uma regulamentação para o descarte de óleo usado de frituras. No ano passado, foram identificados 1.200 pontos de entupimento da rede de esgoto, ocasionados pelo descarte de óleo. E foram gastos 600 mil reais. Música Em 2014, nós tivemos uma gincana, que foi feita em parceria com o Instituto Algar. E só que no Algar Telecom, nós incentivamos os associados e coletamos mais de 5 mil litros de óleo de cozinha. Eu acredito que as pessoas saibam, mas até em função de comodidade, elas não têm muita paciência para fazer a coleta. E eu acho que também as empresas podem ajudar. Aqui no Algar Telecom, a gente informando as pessoas que, por exemplo, a gente recebe esse material, elas têm um caminho ao invés de fazer o descarte incorreto. Música Vou mostrar para vocês como que é o óleo que a gente coleta do fornecedor. O óleo residual de frituras, ele vem sujo, com gordura, com água, com presença de resíduo sólido. E é esse óleo que nós vamos usar para fazer o tratamento. O tratamento é feito aqui, um procedimento industrial aqui, na fábrica. E a gente transforma o material em matéria-prima para a indústria química. E o nome dele no mercado é chamado de óleo recuperado. A finalidade dele é para substituir derivados do petróleo na fabricação de diversos produtos. O principal deles é o biodiesel. Esse biodiesel, inclusive, foi fabricado com o nosso óleo recuperado. Você pode ver que tem uma melhora na coloração. E aí tem outras características, questão de acidez, características químicas, que a gente faz o melhoramento do resíduo. Outras aplicações são fabricação de cola, graxa, verniz, tinta, desmoldantes. Ele entra na composição do factis, da borracha. Ele faz também massa asfáltica. Então, existem muitas aplicações para o óleo recuperado em substituição aos derivados do petróleo de fonte não renovável. E essa é uma fonte renovável. Então, é muito importante essa conscientização de destinar um resíduo que ainda serve como matéria-prima para a indústria. Então, o óleo, depois de utilizado, coloca num recipiente, tampa ele. Se não tiver empresas no seu município que fazem a reciclagem, pode ser feito sabão, né? Existem receitas caseiras que as pessoas podem fazer, sabão e outros produtos provenientes desse material. Essa última receita que eu estou fazendo agora, que eu achei que é melhor, é que ele põe 5 litros de óleo, dois copos de queboa, um copo de detergente de amunico, mistura, um vidro de detergente de coco, mistura tudo. Quando ele está com aquele mingau branquinho, você dissolve uma lata de soda, ou a imperial, ou a sol, um litro de água fervendo. Dissolve e despeja, vai despejando um pouco e vai mexendo. Vai mexendo. Aí, quando ele está com aquele mingau bem grosso, você despeja numa vazia. Aí, no outro dia, corta. Quando, às vezes, eu passo, que eu vou lá para a Nara, que eu venho, tem, às vezes, um litro, dois litros de óleo, não ali chego. A pessoa põe numa vazia e põe lá, porque sabe que a pessoa aproveita. Não joga mais. Não joga mais. Tchau, tchau.